Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui fala seu Miqueias, para mais este vídeo. Hoje galerinha, vamos começar aqui galerinha, a falar da cidade de Foz do Iguaçu. Eu acho que vai ser um vídeo só porque, mas não coube todos os pontos teóricos de Foz neste vídeo. E eu acho que vou fazer a parte 2 para ter outros pontos, porque Foz do Iguaçu é uma cidade gigante. Quem não veio para Foz ainda, venha, porque falha a pena vir para essa cidade, galera. Olha, aqui tem Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional, maravilhoso galera, é muito bom o Parque Nacional. Parque das Aves galerinha, tem também Usina Hidrelétrica de Itaipu, Barragem de Itaipu Binacional, Templo Budista, Rio Iguaçu, Lago de Itaipu, Refúgio Biológico Bela Vita, que é um esplêndido galera. Tem todos os animais da floresta que vocês podem conhecer, tem nesse refúgio. Eco Museu de Itaipu, Polo Astronômico, Iporã, que é um lugar onde quer teatro. Tem também Mesquita Muçulmana, Catarata JL Shopping, Passeio de ônibus sem conexão com as cataratas, Táxis Transportes, Museu de Cera, Durland, Trilha de Poço Preto, Ponte Trequê dos Neves, que faz fronteira com o Brasil e a Argentina, Catedral São João Batista, Marco das Três Fronteiras, A Scania Foz, é uma coisa top demais galera, que você vai gostar demais. Triatros com Restaurantes, Papel com Cânion de Foz, é muito top mesmo. Ponte Internacional da Amizade, que é Paraguai, Foz do Iguaçu, Zoológico Bosque do Guarani, tem também bares e clubes, árvores por tudo que é lugar aqui para o Foz, tem escalada do Cânion Iguaçu, passeio turístico de barcos pelas cataratas, teatro espetaculares, feinha da JK, passeio à noite nas cataratas também, passeio aéreos, corrida por pontos turísticos, passeio de bicicletas, passeio a pé e transporvisado por Foz. O que é Foz do Iguaçu? É um município brasileiro do estado do Paraná, de qual é o sétimo mais populoso com 263,782 mil habitantes. Conforme a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, em agosto de 2015, a distância redoviária da capital do estado é de 643 quilômetros, sua área é de 617,701 quilômetros quadrados, dos quais 600,200 quilômetros quadrados estão em período urbano. Segundo o artigo publicado pela revista Exame, em março de 2014, é o terceiro destino do turismo estrangeiro no país e o primeiro da região sul, conhecida internacionalmente pelas cataratas do Iguaçu, uma das vencedoras do concurso que escolheu as sete maravilhas da natureza, e pela usina hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo em tamanho em primeira geração de energia, que em 1996 foi considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno pela Sociedade Americana de Engenharia Civis. A cidade tem uma temperatura média anual de 20,4 graus, a vegetação do município é Mata Atlântica e Cerrado, com uma taxa de urbanização em 99%. O município estava, em 2009, com 55 estabelecimentos de saúde, seu índice de desenvolvimento humano é de 0,751. Entrega uma área urbana com mais de 70 mil habitantes, constituída também por Cidade do Este, no Paraguai, e Porto Iguaçu, na Rentina, países com quais cidades faz fronteira. Iguaçu é toponono indígena, pode ser descontexto originalmente em Água Iguzu, ocorrendo por acrescimento em vulgar e de toda a transição. Seus moradores são designados e atualmente pelos iguaçuenses. Galera, essa cidade é muito legal mesmo, quem vem pra cá vai se apaixonar e eu falo, aqui tem, pra quem gosta de fazer, como fala, fazer compras e condomínia, galera, vem pra Foz, que aqui tem Paraguai, Cidade do Leste e Porto Iguaçu, a Rentina. Então vocês vão adorar essa cidade, que tem cataratas, tem tudo que vocês querem visitar, tem aqui nessa cidade, que é muito bonita. Fica no estado do Paraná, pra vocês virem pra cá, é baratinho, deve ser muito caro, vem de avião, de carro, de ônibus, sei lá, vem pra cá visitar essa cidade, que é muito linda. Agora eu fico com um pouco das fotos aí, galera. Eu sei que já tá rodando, mas fica com o final do vídeo. Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Deixa o seu gostei, comente abaixo, galera. Se você quer que eu faça com a sua cidade, se você tiver, pode mandar pra mim, que eu faço também. Tamo junto, galera, sempre. Valeu, falou, foi. Fala, galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui fala, sou o Miquelias, para mais este vídeo. Hoje, galerinha, vamos começar aqui, galerinha, a falar da cidade de Foz do Iguaçu. Eu acho que vai ser um vídeo só, porque... Mas não coube todos os pontos teurídicos de Foz nesse vídeo. E eu acho que vou fazer a parte 2 pra ter outros pontos, porque Foz do Iguaçu é uma cidade gigante. Quem não veio pra Foz ainda, venha, porque falha a pena vir pra essa cidade, galera. Olha, aqui tem Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional, né, maravilhoso, galera. É muito bom o Parque Nacional, Parque das Aves, galerinha. Tem também usina hidrelétrica de Itaipu, barragem de Itaipu.